O futebol não perdoa. O que nós estamos falando aqui já há bastante tempo, é que nós sabíamos que ia acontecer. Por quê? Porque eu conheço o clube, eu conheço a torcida do Vasco, eu conheço a direção do Vasco, eu conheço o Pedrinho, eu conheço o Felipe, eu conheço o Edmundo, conheço todos os jogadores que passaram por lá, e vários e vários prédios que passaram lá. Aquela arquibacada ali, eu dormi debaixo dela, agora vai fazer mudança, ou precisava fazer o Vasco, eu conheço bem o Vasco. Quando eu venho batendo, o Edamônia, o Edamônia, o Edamônia, é porque ele não tem a experiência necessária para dirigir um empívio do posto do Vasco, cara. O Vasco não é brincadeira. E ele não mexe, ele não muda, quando muda, muda errado. Aquela defesa ridícula, que já tomou 20 gols, 30 gols, todo jogo toma gol, cara. Eu não consigo mais entender. Aí o jogador vai contar comigo, ou manda mensagem, ou manda recado para mim, porra, o gel também pegando. Não estou pegando, não. O time do Vasco foi mal comprado, é mal dirigido. Existe uma incerteza dentro do clube. Define logo. Primeiro, técnico, tem que botar o garoto da base. Os pontos que o Vasco conquistou, foi ele que conquistou, cara. Sabe por quê? Porque ele tem mais experiência do que o Edamônia. Por quê? Porque ele está aí há mais tempo. Ele tem a convivência dos jogadores. Ele tem a convivência da base. Ele tem a convivência do clube. Porra, o Vasco foi lá em Portugal. Não sei que... Rapaz, é estranho. É estranho. Como é que o Vasco vai lá, pega um treinador que nunca trabalhou em lugar nenhum, nunca ganhou nada. Não sou contra ele, não. Sou contra quem contratou ele, rapaz. Isso é ridículo. Isso é humilhante, o clube de regata Vasco da Gama, cara. E quando eu faço essas minhas pronunciamentos, é porque eu estou... Vocês vão acabar me matando. Tudo que nós conquistamos não está valendo mais nada. É gozação de manhã, de tarde e de noite. Porque você não vê. Eu vi 10 minutos, mas mudei e falei, é outra derrota. A qualquer momento vai acontecer. E fica o nosso goleiro pulando, que nem um maluco lá. E hoje... E nem o pirata a gente tinha. Botaram o outro centro da verdade. Para de invenção. Para. Está difícil de escolher o treinador. Bota o rapaz da base. Não sei nada com ele. Nem o conheço. Não sei nem quem é. Mas pelo menos, ele vai fazer um trabalho melhor. Ele vai saber escolher melhor. O time do Vasco é terrível. O país já... Você tomou champanhe, comer queijo. Mas se o corpo. E o resto... Decina as coisas. Decina. Eu não aguento mais ver isso. Eu não aguento mais ver isso. Se nós estamos na oitava... Ou na nona... Dá tempo de decidir. Dá tempo ainda de recuperar... Esse tempo perdido que nós tivemos. O candel 홈 da guerra. Céu da Mana... Muito obrigado. Adoro Portugal. Adoro... A família portuguesa... Os nossos patritos. Dois nos nossos amigos. Eu tenho muitos amigos que estão meio contra mim, que eu ando falando a verdade e também que eu ando falando da Marceleira. Eu conto o trabalho do profissional, que não tem culpa, mas ele ainda não chegou àquele patamar para o campeonato do Clube de Regata Vasco da Gama. Clube de Regata Vasco da Gama. Do Clube de Regata Vasco da Gama. Um beijo, um abraço, quem fala que é de coração, do canal do Joel no YouTube. Porque nós precisamos de vocês. Nós falamos a verdade para vocês. Mesmo que a gente esteja criticado, mas a verdade também é verdade. Nada mais que a verdade. Vamos respeitar o vato. O vato melhor que eu respeito. Pedrinho, vamo neto. Felipe, vamo neto. Vem de mundo, vamo neto. Tchau. Vem de mundo.